Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera! Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que apuração, informação e credibilidade. Acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Tricolor encerrou essa parte da competição com derrota diante do Atlético Mineiro. 1x0 no placar lá do Mineirão. O único gol do jogo foi marcado pelo Paulinho. O jogo em que o Bahia criou oportunidades, foi para cima, mas não conseguiu o principal, que é balançar a rede, marcar o gol. Mais uma derrota do Bahia nessa competição e só não terminou esse primeiro turno na zona de rebaixamento porque o Fortaleza bateu o Santos, goleou o Santos por 4x0. Assim, o Esquadrão de Aço conseguiu escapar dessa. Após a partida, o técnico Renato Paiva falou sobre alguns temas que vamos trazer agora no vídeo. Sobre a partida, ele voltou a destacar a superioridade do Bahia nos números dentro de campo. É uma história que já se repete. Muito insatisfeitos com o resultado em relação àquilo que fizemos. Já estive a analisar os números. Somos superiores em todos os números, menos nos golos. Outra vez, Botafogo, Internacional, derrotas que de facto definem e são definidas por detalhes. Acho que a equipa fez aqui um jogo de grande qualidade num campo muito difícil contra um adversário muito difícil que está na Libertadores. E pronto, 30 minutos brilhantes da nossa parte, onde podíamos ter feito golos. Nós temos 15 finalizações, 7 no golo e não temos golo. Controlámos defensivamente durante quase o jogo todo tudo o que era a organização ofensiva com bola do adversário. As jogadas de perigo são a maior parte, transições, perdas de bola nossa que ativam os 3 jogadores da frente. São jogadores de tremenda qualidade e velocidade. E pronto, basicamente isto nós, os últimos 10 minutos da primeira parte, perdemos um bocadinho, deixámos de ter bola, deixámos de fazer o que fizemos. Demos mais oportunidade a que o Atlético tivesse bola sem nos gerar grande dificuldade. E depois, na segunda parte, entrando outra vez bem, num momento de uma bola longa do goleiro, em que a bola vai fora e vem dentro, não fechámos o espaço interior e acabámos por ser penalizados com o golo que define o resultado. Depois fomos atrás, temos uma grande oportunidade com o Tassiano e o Everaldo. Não conseguimos nos detalhes outra vez fazer golo. Fico imensamente insatisfeito com este resultado. Se se alongar muito sobre a questão, o trabalho do Bahia durante o primeiro turno, o técnico também explicou o motivo de colocar Vitor Hugo como titular, ao invés de Gabriel Xavier, o zagueiro que é da base e que vinha se destacando nas últimas partidas. Ele acabou perdendo essa posição para o experiente Vitor Hugo e foi justamente esse o critério escolhido por Paiva. A experiência. Vamos ouvir. Critério de experiência, critério de qualidade, é um zagueiro com uma história no futebol brasileiro importante que vem da Europa. Nós queríamos muito o Vitor. O Vitor chegou numa adaptação difícil com o problema do falecimento da mãe, com a perceção das nossas ideias em questão de linha defensiva. A partir de um determinado momento sentimos que o Vitor com o Canu faz uma dupla muito experiente e nós neste momento, como temos e como estamos na classificação, precisamos de experiência, não invalidando o belíssimo trabalho que o Gabriel está a fazer, o seu crescimento individual. Só podem jogar dois. Está o Raul Gustavo a voltar e a treinar muito bem. Está o Marcos Vitor e o David também a voltarem de lesão e a treinar muito bem. Temos seis zagueiros de grande qualidade. Eu tenho que escolher dois e, portanto, tenho que escolher estes dois. E sobre o que vem por aí, hein, Paiva? O futuro reserva a chegada de Luciano Juba, atacante que tem pré-contrato válido a partir do dia 1º de setembro. O Paiva falou publicamente. O Cadu Santoro já tinha soltado a informação, confirmado de forma oficial. E aí o Paiva deu a sua declaração sobre o futuro jogador do Bahia. Acho que o Juba, os números falam por ele. O número de assistências, o número de golos, inclusivamente na derrota que nós tivemos com o Sport Recife. Ele foi um jogador determinante. Portanto, nós percebemos bem a qualidade dele. Por isso, o quisemos. Agora é que ele chegue, que perceba as nossas ideias e que ponha em prática a qualidade que tem. E o seu pé esquerdo, que de facto é uma luva naquilo que é o nível de assistências e de finalizações. Está aí, pessoal. A palavra do técnico Renato Paiva. Para o próximo jogo, o Bahia vai ter que lidar com alguns desfalques aí. Não vai ter o Biel, que foi relacionado nesse último jogo e tomou um cartão amarelo no banco. Uma estratégia, já que o jogador está em fase final de recuperação. E o Rian, minha gente. O Rian tomou cartão vermelho ontem. Passou despercebido por muita gente. Mas hoje a gente esclareceu essa história lá no bahianoticias.com.br. O que é que aconteceu? De acordo com o árbitro Sávio Pereira Sampaio, o lateral esquerdo acertou uma bolada em um gandula. E aí, no vestiário, o jogador e o Bahia foram comunicados da expulsão. Então, o Rian vai ter que cumprir suspensão por conta dessa conduta violenta com o gandula da partida. E aí, o técnico Renato Paiva vai ter que armar uma lista de relacionados diferente para esse duelo do próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Hoje, o grupo se reapresentou lá no CT Varisto de Macedo. Titulares fizeram regenerativo com academia e fisioterapia, enquanto as reservas fizeram jogo treino contra o sub-20 do Jacuipense. Mugni, Cittadini e também o Mingotti marcaram os gols. O Bahia venceu por 3x0. O elenco vai folgar amanhã e retorna na próxima quarta-feira continuando o trabalho com foco no Red Bull Bragantino. E aí, pessoal, o que falar sobre a visão do técnico Renato Paiva sobre esse jogo? Primeiro turno na sua visão foi satisfatório? Deixa aí a sua opinião. Eu sei que, com certeza, não vai ser torcedor. Mas opine, participe do debate aqui no Extracampo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho. Vamos juntos fazer esse canal aqui cada vez mais forte. Aquele abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Obrigado.